Música Como assim? Edu! Eduardo! A senhora? A senhora sabe que não é permitido pedir esmolas? A senhora tem um metro Mas a gente não disse que é o próximo? Não, eu vou nesse Mas você não viu que eu tava indo pra lá? É só me seguir Eu tô entendendo o escândalo que você tá fazendo aqui Tá todo mundo olhando Oi, pessoal Pode ir, ó, o trem chegou Oi, senhora Eu menti pra você esperar Você é louca Eu menti pra você esperar Você foi despertando A senhora não vai ser outra Música 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 Estamos aguardando a movimentação do trem seguinte. Calou, meu Deus. Oi. O que? Ah, o tom entrou. Não, eu vou demorar. Não chego aí meia hora de jeito nenhum. É impossível. Mas não é culpa minha. Calma. É, o carro, o metrô parou. E ninguém sabe o motivo, tá bom? O que você faz? Olha, eu não sei o que você faz. Você vai tomar uma cervejinha e daqui a pouco eu chego. Não sei que horas. Tchau. Gente, é na pena não, hein, moça. É um negócio de puxar a emergência. Eu tô me sentindo mal. Eu também tô, gente. Por favor, alguém. Eu tenho um problema. Eu tenho uma chica. Atenção, senhores passageiros. Se terem derrubado devido à presença de passageiro na via, solicitamos a todos um desembarque. Vamos quebrar. Vamos quebrar. Não! Não, não, não... Você diz, Eduardo, por quê? Por quê? Não! Não! Não, Eduardo, por quê? Você me fez isso, Eduardo? Não, não! Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que me refiro! Do quê? Não! 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 Eu quero meu marido! Não! 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 Não me solta! Eu quero meu marido! Me solta! Eu quero meu marido! Eu quero meu marido! Eu quero ser feliz! Eu quero estar na noite Mas vocês vão estar pra todos